Música Comunidade Barak se dá o que há conhecimento do primeiro socorro para o paciente que faz um acontecimento. Música Agora, se a situação se dá o que há conhecimento, o problema é que a comunidade vai fazer um acontecimento, é tarde a comunicação de ambulância. Na situação real, durante todos os dias, na comunidade, em vez de que o socorro, o socorro, o socorro, o socorro é a prioridade. Mas isso é o aspecto de que a situação tem que fazer a comunicação com a parte de socorro, que é a ambulância, porque não é o direito de fazer asistencia. Além de que a parte de ambulância, o socorro, a dificuldade e a assistência e a emergência, e o liu, quando há engravamento no meio de Lilaran. Agora, a situação é o que há, mas na rua, prejudica a assistência, mas não há tempo de responder, atrasa. Então, até na situação de Lilaran, na rua, há engravamentos, mas não há problemas boas. Mas, então, nós vamos fazer um serviço muito com o Ministério, a instituição relevante, para que ele tenha a desiminação e a socialização, o serviço de emergência, para que ele tenha a comunidade, que ele tenha a utilização, o liu, a utilização nessa estrada pública, para que ele tenha a serviço de emergência. Treinamento com a salva-vida básica para paciente, participa Rússia Pessoal Saúde, Ruanulo Resinida, composto de Rússia Médico, Enfermeiro, Parteira, No Motorista Sira. Santina de Jesus, Tito Silva, Gémen.